A Cunha, menino! É dia dos namorados, nós estamos chegando no motel, é? É, nós estamos chegando no motel para fazer uma matéria, fazer um negócio gostoso para vocês. Vai tirar as capas, é só para trabalhar, é trabalhar. Vamos chegar no motel então, vamos lá, bora lá. Bota uma musiquinha romântica aí. Bota uma musiquinha romântica, rapaz, me respeita. Chegamos no motel, a mulher tomou um susto. Olá moça, tudo legal, boa tarde, tudo bem? Nós, quer uma suíta aí para nós dois, tem aí? Casa Caltra. Casa Caltra, é essa mesmo, é boa né? É boa. Então é essa mesmo, e aí minha filha? Vamos lá. Quanto que é? Quanto é? Nossa, brocheio. Rapaz, eu vou te falar um negócio, isso eu nunca imaginei. Que eu ia vir num motel com o macho. É, rapaz. Eita, a vida muda. É difícil esse. O que é que a gente não faz? Vai dar a mão, não é para com essa mão para lá, rapaz? O que é que a gente não faz para ganhar a vida, né? Olha só. O que é que você quer no quarto? Deitei um pouquinho rapidinho, se eu te falar uma parada. Vai te lascar, rapaz. Olha, esse é um chapéu esse, já veio aqui antes, hein? Rapaz, macho, será que eu já vim aqui? É inspirado no Tonho dos Couro aqui, ó, o quarto. Você pode vir, ó, se inspirar no Tonho dos Couro, legal. Que bacana, ó. Rapaz, rapaz, tá me estranhando, né? Rapaz, tu acha que nós viemos aqui fazer o quê? A gente veio aqui conhecer, se conhecer um pouco melhor. Não, se conhecer melhor, nós já se conhecemos. Nós viemos aqui para conversar com as pessoas que trabalham no motel, para que você possa curtir, se divertir, inclusive no dia dos namorados, não é isso? Será que trabalhar em motel é gozado? Vamos saber isso agora. Vamos lá, turma. Vamos lá, bora, 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 bora. Aí, Fábio, aqui é o corredor, os bastidores do motel. Os bastidores do motel. Eu nunca imaginei conhecer o motel assim tão por dentro e a gente está com ela. Ela que conhece mais dentro ainda. É a Edna, rapaz. Tudo bem, Edna? Tudo bem. Muito prazer, tudo legal? Igualmente, tudo bem. Você já trabalha num motel, fica aqui de frente da câmera aqui, Edna, para a gente ver. Você já trabalha aqui num motel há quantos anos? Já faz três anos. Três anos que você trabalha aqui? Que legal. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Você faz exatamente o quê? Eu sou camareira. E a camareira faz o quê? Faz, é, tira o lição, né? Faz a cama, imbecil. Faz a cama. Você não sabe, não, é? O que faz a cama é o marceneiro. A camareira... É, eu sou imbecil, tá certo. Hélia, uma curiosidade. Como é que faz para conferir o que a galera consumiu aí? É, geralmente as camareiras vêm correndo, né? Porque tem que ser uma coisa muito rápida, porque eles já estão lá na saída esperando. Aí eles olham, conferem aqui, vêm na geladeira, abrem, conferem. Porque tem uns malandritos que pegam e dão um furinho na lata, bebem. É mesmo que isso, é? Direto, direto. Mas que pode, cara? O cara fura, aí bebe. Fura, fura, pega aqui, fura, bebe e deixa lacrado, enche de água, bota um pedacinho de chiclete e deixa aqui. A camareira correndo... É os magáveres do crime aí, ó. Então vocês que ficam botando chiclete em latinha de energético, de cerveja, olha só, já perceberam o golpe de vocês, hein? Nós estamos de olho, hein? Uma curiosidade, por que que todo chinelo de motel está furado no calcanhar? É para entrar. Para entrar? Quando eu tomar banho, ele fica assim que negócio da água. Olha só, uma curiosidade, você que está em casa não sabia dessa, hein? Não sabia dessa não, por isso que tem um buraco aqui, né? Olha só. Eu achava que era para o cara não roubar, roubar o chinelo aí. Se ele roubasse o chinelo, ele chegava num canto com o chinelo furado e eu falava assim, eita, roubasse no motel, hein? Olha que legal, cara, a gente encontrou um profissional diferente. É, o cara é jardineiro de motel. Com certeza. Zé Carlos, você planta o que aqui? Planta a maioria mais é grama, aquele negócio de espinho ali, ó. Nunca plantou uma mandioca? Não. Olha a pergunta do cara, velho. Estamos na saída do motel. Vamos pegar um carro aqui, a qualquer momento. Vamos ver se o pessoal dá uma moralzinha para a gente, ver se o negócio foi bom. Foi legal, foi legal, foi legal aí, foi legal aí, mano. Como é que foi? Não, foi bom, cara. Por que? Foi bom. Foi não, mas foi legal, foi legal. Espera aí. Um táxi, um táxi, um táxi saindo aqui do motel, olha lá, um táxi. Aí tem que pegar aqui, porque vai sair outro carro. Abra aqui, abra aqui, abra aqui. Ei, cara, beleza? Beleza. Como é que você vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo jóia. Conta o segredo, olha ali pra câmera ali. Vem cara com mulher feia ou vem cara com mulher bonita? Não é feia não, né? Alguma vez você pegou, tava dirigindo aí, viu a galera aqui atrás já se animando toda? O cara fica alegre, né? E a mulher? Ah, a mulher fica alegre também, né? Você já levou dois homens pro motel? Alguns já. Dois mulheres, não sei não, eu nunca levei não. Mas você já levou alguém com incidio pro motel? Não, por que que pareça, não. Então leva nós dois. Bora. Vai levar pra lá, que engraçado.